Polícia e ladrão! Eu já trouxe esse quadro aqui diversas vezes no canal e é o seguinte, galera, o último deu muito bom, porque vocês comentaram várias modos aí pra gente trazer, só que deu bom pros policiais, né? Não pra mim, porque hoje sim, galera, estamos aqui de volta e estamos com o Cabeça de Fósforo, com o Lorim, o Brac e o Kaen. Dá um salve, rapaziada! É isso aí, salve, salve, rapaziada! Hoje esses coxinhas aí vão tomar um baile nervoso, porque o Cabeça tá inspirado, beleza? Lembrando que o canal deles está aí na descrição, tá bom? Então se inscreve no canal do Lorim, tá postando chat direto, o Brac também, o Kaen também, então já segue lá, se inscreve. E é o seguinte, hoje vocês aí vão tomar baile, tá bom? Hoje vocês vão tomar pinote, hoje eu quero ver, ó, o que eu tenho aqui pra vocês aqui, ó. Vem cá, vem cá, aqui, ó. Não, não vem cá, vem cá, aqui, ó. Vou falando sua orelhinha aqui, ó, falando sua orelhinha aqui, ó. E rindo que é melhor pra você, entendeu, parceiro? Porque senão você vai passar vergonha, você vai passar vergonha, entendeu? Vou perder de novo, entendeu? Vou perder sim, tá bom, pode esperar sentado, porque os meus inscritos comentaram pra eu dar fuga de Titã. E hoje, rapaziada, sim, a gente vai dar fuga com uma Titã 160 2023. Toda depenadinha aí, com escapamentinho aí. Dórizão, gritando muito, sem retrovisor, esses coxinhas. Vai tomar bailão, aqui pra vocês aqui, ó. Aqui pra vocês aqui. Aqui pra vocês, ó. Direto pro pão. Vai tomar bailão. Se você não sabe, rapaz, isso aí é desacato à autoridade, entendeu? Ah, é, seu polícia, é desacato então? Então você já fica moscando aí que vai começar. Desacato, já fica moscando aí que vai... Ó, 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 ó. Eixi. Lembrando, rapaz, só recapitulando as regras. Só recapitulando as regras, beleza, rapaziada? Eu posso chutar eles, mas eles não podem me chutar. De resto, vale tudo. Só não vale arma, porque eu não tô usando nem eles, beleza? Estão prontos aí, Madras? Vambora, então? Vambora. Já sabemos que vocês vão perder mesmo. Nós temos que perguntar isso pra você, Remelhante. Você tá pronto. Beleza, tá todo mundo pronto, então? Vambora. Vambora, meu parceiro. Então vai, vamos lá. Vambora, vambora. Aquela esquentadinha, né? Aquela esquentadinha de leves. Três. Depois que eu tô mútuo, pai. Vambora. 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 Dois. Um. Valendo. Não é nervoso não, Remelhante. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Vambora que eu quero ver. Quero ver esses policiais aqui vão conseguir. Que hoje nós estamos com, rapaziada. Hoje a gente tá afim de dar furra nesses coxas aí, filho. Não vai ter como não. Eu caio pra na minha frente, moleque. Ixi. 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 Um já foi? Um já foi? Um já foi? Um já foi? Só tem um atrás de mim aqui. Tô na cola. Tô na cola. Aqui só tem um. Aqui só tem um. Tá retão, retão, tá retão. Bora, 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 rapaziada. Foi retão. Vambora, bora, 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 bora. Vambora. Opa. Bateu, bateu. Bateu, bicho. Bateu, bicho. Bateu, hein? Ai, ai, caramba. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Boa, 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 boa. Tô bem. Pode vir. Pode vir, pode vir, essa polícia. Um, outro ali, um, outro ali. Caramba. Já vir aqui. Ai, não. Não, não. Ai, caiu. Opa, opa, opa. Eu vi um caindo ali. Não, mano. Eu já vi um caindo ali. Opa, opa, opa. Toma. Toma. Ai, ai, toma. Já vir aqui a minha cara. Eu não caia. Já caiu ali, já caiu ali. Ai, caramba, deixa eu tirar isso aqui da mão. Pronto. Já caiu ali, só tem um, hein? Só tem um, só tem um. Olha lá, rapaziada. Ô, Caio, que enganoso, Caio. Que enganoso, hein? Eu morro atrás de mim, velho. Só tem um. Vem, Caicão, vem. Vem, Caicão, que eu tô dormindo. Vai, Caio, vai. Eu acredito no você, cara. Eu acredito no você, cara. Vai, vai, vai. Eu tô querendo, tô querendo, tô querendo, tô querendo me vingar de semana passada. Vem. Vem, você vai ver. Vem, vem. Vem, vem. Quero ver o que você vai arrumar. Nossa, meu pior Caicão. Você quer ver? Grudadinho. Bora, 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 bora. Vai perder, vai perder, vai perder, vai perder. Vocês estão até calados, vocês estão concentrados. Eu acho que eu já desvistei ele. Eu acho que eu já desvistei ele. Que isso? Eu acho que eu já desvistei ele. Você tá brincando com a minha cara, Caio? Eu acho que eu já desvistei ele. Eu, pai, você tá brincando com a minha cara, Caio? Já dá, já dá, dá. Cadê ele, então, Caio? Cadê ele, então, Caio? E aí, caiu? 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 Que vergonha, Caio. Que vergonha. Caiu? Primeirinha pro God, é isso mesmo? Primeirinha pro God? Ah, só a primeira também, tá? Primeira só que você vai esperar, não. 1x0, rapaziada. 1x0 pro God, beleza? 1x0. Vamos posicionar de novo, porque hoje eu tô que tô, hein? Bom, já se posicionamos aqui de novo, né? E os coxinhas tão ali. E o cabeça já tá o quê, ó? Deixa o likezão nesse vídeo, porque já tá 1x0. E aí, vocês acham que vocês vão conseguir me prender hoje? Eu tô achando que não, hein? Meu parceiro, a gente... A gente não vai só te prender, a gente vai ganhar, entendeu, meu parceiro? Isso aqui foi só uma jogada de sós, só. 1x0, 1x0, então. Vamos lá, então, rapaziada. Eu quero ver o que esses caras vão arrumar. Porque eles tão falando muito, tão falando muito. Dessa vez... Foi pra que ser, meu parceiro. Dessa vez, estamos aqui no pátio da polícia, beleza? A saída vai ser daqui. E a gente vai por uns outros lados da cidade agora. E aí, tão pronto? 3, 2, 1... Valendo! Bora, 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 bora! Ah, não bate o mim, não, cara. Bora, 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 bora. Fui! Quero ver. Não bati, não, filho. Quero ver vocês pegarem, filho. Quero ver. Tô na bota dele aqui, tô na cola. Caminhãozinho. Eu só não posso bater, cara. Eu só não posso bater, cara. O carro quase me fechou. Vem, opa, opa, eu tô de olho aí. Vocês acham que eu não olho pra trás, filho? Calma, mano. Calma, calma. Vocês acham que eu não olho pra trás? Olha o curvão, olha o curvão. Olha o curvão, olha o curvão. Vai bater no poste agora aí. Que curva, rapaz. Vai bater no poste aí, ó. Essa curvinha eu passei todo dia, rapaz. Um já ficou? Um já ficou? Um já ficou? Ah, rapaz. Tô na cola, tô na cola, tô na cola. Tô vendo dois atrás de mim. Cadê? Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Vem. Aqui, filho. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, Lorin. Opa, Lorin foi o quê? Foi atropelado? Foi atropelado, Lorin? Não, foi de carro. Foi atropelado? Foi de Fzinho? Foi de F? Você sai, você sai. E aí? E aí, seu polícia? E aí? Você sai que eu já sei o que você quer fazer. Não quero fazer nada, não. Eu quero fazer... Caramba. Ai, caramba. Você sai. Você sai. Nossa. Como que eu não caia ali, velho? Que mentira. Ah, tá bom. Opa, eu vi, eu vi, eu vi. Ai, caramba. Não foi, velho. Não foi, velho, cara. Ô, mano, isso aqui é sacanagem, velho. O Lorin me derrubou, velho. Tenta peso. Ô, mano. Ô, mano, isso aqui é sacanagem, velho. É muito difícil, cara. Isso aqui é sacanagem, velho. É muito difícil, velho. É muito difícil. Já, eu nem graça. Ô, mano. Não, não, não. Sem maldade, sem maldade. Sem maldade. Sem maldade. O MP do Lorin ali me derrubou, velho. O MP do Lorin ali me derrubou, mano. Ah, mano. Mano, ele crashou, velho. Ele crashou. Vai lançar essa desculpa, velho. Vai lançar essa desculpa. Ah, mano. Vai lançar essa desculpa. Eu esperei ele voltar aí, galera, que o Lorin crashou, certo? Ele crashou, porém, o NPC dele, como vocês viram, taca aí, editor. Ele entrou na minha frente, que é quando eu crasha, vira o Maicon. E eu acabei aí, né, sendo derrubado pelo Maicon. Você vai lançar essa desculpa, mano? Coloca aí. Você vai lançar essa desculpa, mano? Eu acho que valeu. Acompanhei bonitinho ali, mano. Claro que valeu. Não, então, beleza. Um a um, um a um, beleza? Um a um, então. O Lorin, olha, só que ele caiu. Mas vamos lá, então. Um a um, então. Agora não vai ter dessa pra vocês, não. Agora vocês vão ver, seus coxas. Vocês vão ver. Não tá bom, então. Vou pegar meu motinho que vai estar laçado, rapaz. Vocês vão ver. Um a um, rapaziada. Não dá nada, não. Eu quase despistei eles. Ih, o cara se achando aqui, olha pra você. Fechando aqui, ó. Sai fora, rapaz. Dá um choque nele aí, seu coxa. Bora, seu coxa. Quero ver. Vamos lá, então. Vamos posicionar, vamos posicionar. Bora. Vamos embora. Já estamos posicionados novamente, beleza? Agora a gente tá aqui na saída do Rodograu, beleza? Vocês estão prontos aí? Um a um? Um a um. Um a um. Um a um. Um a um. Dois a um agora, meu parceiro. Um a um não, né? Um a um não. Um a um. Dois. Já conta a vitória pra nós. Já conta a vitória. Já conta a vitória. Então vamos lá, então. Rapaziada, valendo aí, hein? Vamos lá, então. Ó. Três. Dois. Já coloca aí, hashtag, fuga do cabeça. Um. Falou pra vocês. Falou, 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 filho. Bora, meu parceiro. Tá acompanhando, bora, 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 bora. Vamos ver, vamos ver se vocês acompanham a minha. Vai virar aí, vai cair. Olha, tem que ler isso aqui. Filho de olho, ó. Vai virar a currinha. O que foi? O que foi? O que foi? Vai cair, ó. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Opa! Tentou me derrubar aqui, né? Opa! Tá tentando me derrubar, batendo na moto. Tentou me derrubar, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ele gosta de dar chute. Ih, eu gosto de dar chute, não, bora, 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 bora. Vem, vem, vocês que gostam de ficar muito grudadinho, bora, 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 bora. Na fuga, na fuga, na fuga. Que amor, hein, velho. Quero ver, quero ver se vocês é bom. Não faz isso aí, então. Quero ver. Não faz isso aí. Ah, não, 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 não. Alguém mais caiu. Ele caiu. Ele caiu. Ah, velho, sacanagem que tem gente em cima na moto. Ele caiu, velho. Só que eles não me acham, velho. Eles não me acham, velho. Eu não vi, eu não vi. Ele tá fazendo gasolina. Ele caiu, ele caiu. Ah, não, ele tá errado. Tá fazendo gasolina até ver a moto, velho. Vai roubar mil. Vai roubar mil. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ah, qual foi, velho? Não sei não, cara. Eu tô acompanhando ele aqui. Mano, minha moto, minha moto tá fazendo gasolina, velho. Ele caiu, velho. Ele caiu, mano. Tá acompanhando ele, brother? Eu, muito ladrão. Ô, mano, ele tá bem longe de mim, mano. Mas eu acho que quase chegou nele, mano. Calma aí. Não tá muito longe, não, meu parceiro. Eu também acho que não, mano. Eu tô sentindo cheiro de uma titãzinha, de uma gasolina. Pode ir. Já tô sentindo cheiro de uma... Cadê, 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 cadê? Qual foi? E eu botei ele batendo aqui. Ah, botei ele batendo aqui. Ah, qual foi? Cadê ele, cadê ele? Ele não foi muito longe, não, meu parceiro. O negócio é a gente procurar ele. Cadê ele? Tem que procurar. Ah, o que 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 passa? Ele aqui, ele aqui. Parou, milhete. Parou, milhete. Sai fora, filho. Sai fora. Sai fora. Não dá choque, nem dá choque. Sai fora, sai fora. Sai fora, filho. Sai fora. Parou, milhete. Sai, mano. Já era, já era. Esse cara tá tirando, velho. Calma, já vim rei de, já vim rei de, já vim rei de. Ah, me rei de, né? Ó, ó, já vim rei de. Beleza, beleza, beleza. Ó, toma, 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 rapaz. Ó, mas peraí, vamos negociar. Vamos negociar. A parada é a seguinte. Negociar? Não, calma aí, vamos negociar. Ali foi um salto ali de loucura. Teve gente que caiu também. Pode deixar no um a um. E próximo que vencer agora é o grande campeão da rodada desse vídeo. Bora, então. Peraí, que a gente quer negociar com o policial aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, cara, todo mundo aqui, vem aqui, vem aqui, que não vai negociar esse bagulho aqui. Será que eles vão topar? Será que eles não vão topar? Porque tá dois a um pra eles, só que eu soltei ali no negócio ali e não sei. É isso, eu decidi, eu decidi. Qual foi? Chega aí, milhete. Já decidi, já, milhete. Aqui, ó, nós vai dar essa chance pra você, entendeu? Que a gente ficaram muito da hora, a gente ficaram muito tranquilo, a gente é o zocão mais tranquilo da cidade, então a gente vai deixar. Então você vai ter mais uma chance, hein? Demorou, mas se eu vencer, eu venci. É, se você vencer, você vencer. É lógico que isso não vai acontecer. É lógico, então, beleza, vamos pra último? É isso, vamos. Beleza, então, vou passar um super bonder ali na minha moto ali que tava vazando. Já tamo posicionado aqui daquele jeitão, então já deixa aquele like e se inscreve no canal, porque agora é pra valer, hein, rapaziada. É o round final aí, polícia contra ladrão. Se eu vencer os três, eu vou ser o grande fugador. Agora, se eu cair, eu não quero nem falar, porque eu não vou cair. Eu não queria falar nada não, mano. Eu não vou cair. Na primeira chuva você vai cair, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, meu parceiro, eu não vou. Vamos lá, então, estão preparados? Vamos embora, só aqui pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vamos partir de zero pra vocês aí. Vamos embora, vamos embora. Você é toda amostradinha, né? Vamos embora, então. Três, dois, um. Valer! Vamos embora, rapaziada. Eita! Caiu uma moto ali, velho. Caraca, é uma moto ali do céu ali, velho. Do nada. Bora, 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 bora. Agora é concentração. Agora é concentração. Aqui não foi a moto de bandido, foi a moto de polícia, entendeu? Agora é concentração, filho. Quero ver vocês pegarem, meus parceiros. Tô na bota, tô na bota. Tá na bota, né? Tá na bota. Tá na bota, né, ô, tá na bota. Tá na bota, chulé, né, ô, tá na bota. Vai bater, agora vai bater, agora vai bater. Bate não, rapaz. Ai, cara, eu vou achar que ele é uma moto ali, velho. Quase. Fique sento, rapaz. É, você vai... Tá falando que o Baep, melhor, maior rocam que tem aqui na cidade, entendeu? Se eu quiser o Enguisso 6 agora e eu venço 6. Vamos ver, então. Não duvido. Agora, agora. Valendo like da rapaziada, valendo like. Valendo like da rapaziada. Valendo like, valendo likezão. Valendo like da rapaziada. Eu Enguisso 6 aí, valendo like, então. Vamos ver, então, vamos ver, então. Eu Enguisso 6 e deixo os 3 pra trás, agora. Eu acho que eu perdi, rapaz. Fala, 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 rapaz. Agora. Mano, o nosso tá, sabe aquela principal, lá das fábricas? Vem, 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 vem. Ai, o nosso tá aqui, cara. O nosso tá aqui, aí virou. Virou à esquerda. Mano, ele tá no aflito. Ele tá no aflito. Ele tá no aflito esquisito aqui, mano. E eu tô sozinho, parceiro. Calma, filho. Eu tô sozinho, parceiro. Calma, cadê? Cadê seus parceiros? Isso aqui é emboscada, cara. Isso aqui é emboscada. Cadê seus parceiros? Cadê seus parceiros? Meu magrela não veio, né? Meu magrela não veio, né? Meu magrela não veio. Vou até esperar, hein? Eu engrisei dois deles já? Já foi isso mesmo? Já foi isso mesmo? Ele tá me trazendo pra emboscada. Já engrisei dois deles? Aqui, eu achei, eu achei. Opa, tem mais um. Tem mais um aqui. Bora, meu parceiro. É. Achou? Já pararam, meu parceiro. Aí. Olha o Kaique também veio. Bora, Kaique. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Ah, qual foi? Caraca, meu parceiro. Olha onde que ele quer ir. E aí? Ele quer ir. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Cadê? 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 Bora, Vivi, tá lá na frente, tá lá na frente. Bora, bora, bora. Eu tô acompanhando ele. Ai, não cai, não cai, não. Eu tô atrás, eu tô atrás. Nossa, quase fui. Ai, caramba, me viu? Me viu, coberto? Ele me viu? Me viu? Não, pera aí, então. Vocês querem que enguiça? Vocês querem que enguiça de verdade mesmo? Ah, vocês não vão aguentar, não. De verdade mesmo? Ah, não aguenta, não. Não aguenta, não. Beleza, então. Agora vocês mexeram. Agora vocês... Desiste, desiste. Opa, opa, opa. Agora eu vou enguiçar. Não, agora eu vou enguiçar vocês. Vocês vai ver, vocês acabaram de mexer com o grande, com o bote. Não, rapaz. É. Eu tô acompanhando você aqui, tranquilo, entendeu? Eu acho que por isso que o magrelo faltou, ele tá querendo levar nós pra engostrada. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vai, voa, Kaique. Caraca, velho. Esse cara tá fechando na maldade. Peguei ele, Kaique. Não, 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 não. Não, não. Opa, opa. Não caí. Não caí, não caí. Não sei por quê. Não caí. Não caí. Não caí. Caraca, que sorte, hein. Calma aí. Cara, ladrão. Caraca, velho. Ele fugiu, cara. Mano, isso aí não foi culpa minha, não. Ui, cadê ele? Eu quero ver, quero ver. Quer enganar, né, Meliano? Você quer enganar, né? Você quer enganar, né? Cadê o C? Cadê o C, ladrão? Cadê o C, ladrão? Vem, tá lá na frente, tá lá na frente. Cadê o C, ladrão? Não é possível. Cadê esse bandido? Nossa, eu confundi ele com um trabalhador aqui. Eu falei com o Inguiçal 6. Vamos procurar ele aqui que não vai achar, velho. Ele foi na Língu de Tren. Eu falei com o Inguiçal 6. Ele não foi muito longe, não. Cadê ele? Ai, confundi. Ai, ai. Nós estamos de terra aqui em cima. Você achou ele? Achou ele? Achei, achei. Estou perto dele. Achou o Bo, Bo. Cadê ele? Achou o caramba, filho. Achou o caramba. Cadê? Vai onde que ele está? Vai, 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 vai. Aqui em cima, na linha da trena de areia aqui, velho. Ai, caramba. Estou chegando, estou chegando. Perde o visual, não. Perde o visual, não, meu parceiro. Estou perto dele. Estou vendo ele lá em cima. Estou chegando. Calma, amor. Está no visual ainda? Está no visual? Cadê ele? Ixi, mano. Acho que eu tirei de vista. Cadê? Acho que eu tirei de vista. Cadê? 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 Deixa eu ver aqui. Olha aquele aqui. Olha aquele aqui. Ah, velho. Ah, qual foi, velho? Qual foi, mano? Não, vocês estão de sacanagem, velho. Não tinha nem como me ver ali, não. Não é possível, não, velho. Não é possível, não, rapaziada. Não é possível, não, velho. Ah, não, agora vocês pediram para eu ativar. Agora vocês pediram para eu ativar, tá? Vocês pediram para eu ativar agora. Agora vocês pediram para eu ativar. Ai, quase fui. Agora vocês pediram para eu ativar. Quero ver pegar. Perdi o visual, perdi o visual. Agora eu vou pegar, quero ver pegar agora. Vivi, está lá na frente, está lá na frente. Vai, vai, vai. Está lá na frente. Ah, qual foi? Caiu. Caiu? Eu? Não, ai, ai, ai. Eu? Você pode cair também, calma. Estou de pé. Vivi, está ali embaixo, está aqui embaixo. Caraca, ele ligando a moto. Ah, qual foi, velho? Ah, está de sacanagem, velho. Como é que ele viu, velho? Ah, está de sacanagem, rapazes. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Deita, deita, deita. Deita, velhante. Mano, olha isso aqui. Calma aí, os polícias caíram também aí. Caiu os polícias aí também, velho. Já deixa, já deixa. Os polícias caíram também, velho. Os polícias também caíram. Qual foi a sua polícia? Está atirando, mano? Está atirando? Bateu na polícia? Ah, é? Então toma. Então vem. Então toma. Está atirando, velho. Olha lá, deixa os policiais se batendo ali, ó. Rapaziada, mano. Eu achei que eu ia conseguir roubar ali. Não consegui. Os caras conseguiram aí marcar mais uma vez. O que é isso? O que é isso, doido? E é a final do nada, velho. O que é isso, doido? O que é isso? Rapaziada, mais uma vez a polícia venceu. O fogo de campeão. Não consegui aí, velho. De titãzinha. Não é possível, galera. Deve ter alguma moto que eu consiga vencer eles. Faz o seguinte. Deixa aí nos comentários qual deve ser a moto que eu consigo vencer eles, beleza? Se tiver muito like nessa moto, eu vou utilizar ela, demorou? Não esquece de se inscrever no canal da rapaziada, demorou? De deixar aquele likezão e se inscrever aqui no canal do God também, fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo que esses coxas vão tomar a sua. É nóis. Falou? Eu fui!